Alô Brasil Um dia estranhei o carinho dela e disse adeus Mariana que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente meu irmão Chicota, chicota, chicota Olha o sanfoneiro menino É gaúcha de verdade de quatro tratados Só usa chapéu grande e vou baixar fora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o porrochicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Nem bem rodando o dia me tirou da cama Selou o meu cavalo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou embora Eita Mariana danada menino Chicota, chicota Ela não disse nada mas ficou zumbada Se era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim Disse larga Mariana que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita, sanfoneira danada Puxa, meu patrão E domichote Eita, musicão apaixonado demais Disse adeus Mariana que eu já vou embora Era diferente, meu irmão E se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até surou sem esperanças de encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório pra levar o forró de cota é Meia, dois, nove, 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 meia, quatro, quatro 7774, meu patrão É só ligar Se na tua estrada não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia sem ter amor Foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Não quer mais existir Alô Brasil Olha o forró Chicota, 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 meu patrão Vubó Eu falei que era diferente, meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Pra falar com você Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Pra falar com você Liga pra mim 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 Isso é forró Chicota, meu patrão Eu falei que era diferente, meu irmão Vubó Chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool Eu não bebo álcool Eu falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629 9644 7774 Meu patrão É só ligar Eu não bebo álcool Não fumo cigarro Eu não amanheço Em altas madrugadas Eu não perco tempo Com coisas erradas Só quero ficar Com você amada Se você pensasse Nessas coisas todas Você não feria O meu coração danada Dava mais valor Nesse meu calor Só pensava em mim Amor E mais nada Amor Eu já lhe falei Tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhes falei Tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir E vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir, e vai decidir, ficar do meu lado E esse é o forró, chicota, chicota, chicota meu patrão Ruba! Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, safoneiro, dou Você é a ciganinha, tolando o meu coração Você é a ciganinha, tolando o meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai, eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Puxa meu patrão, é dois pra lá e dois pra cá E só se ver a poeira subir, meu irmão E se a forró, chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Hoje à noite eu vou falar com seu pai, eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o porró, chicota, é 629-9644-7774 Meu patrão, é só ligar Segura que eu quero ver, meu patrão E se a forró, chicota, e tome jota, tome jota Chicota, 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 chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Diz assim, vai Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei que era diferente Meu patrão E tira o pé Tira o pé Tira o pé E esse é o forró, chicota, meu patrão Só do peneirar Só do chamegar Vovó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Assim ó Eu quero você Quero você Baixinha Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o forró, chicota, é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Alô, Brasil Olha o forró, chicota, checando pra você Vovó Chicota, chicota, chicota Vamos só Nasci lá na cidade e me criei na terra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei o carinho dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Segura que a pancada é diferente, meu irmão Chicota, chicota, chicota Olha o sanfoneiro, menino É caúcha de verdade, de quatro cantados Só usa chapéu grande, bom pra achar fora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora E o número do escritório pra levar o forró, chicota, é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Nem bem rodei no dia, me tirou da cama Selou o meu cabalo e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Eita, Mariana, danada, menino Vamos lá Chicota, chicota Ela não disse nada, mas ficou zumbada E era dessa vez que eu daria o fora Segurou o soiteiro e veio contra mim Disse larga, Mariana, que eu já vou embora E agora eu quero ouvir só o sanfoneiro Vai, vai, vai Eita, sanfone, danada Puxa, meu patrão E tome sorte Eita, musicão apaixonado demais Isso é forró, chicota, menino Eu falei que era diferente, meu irmão Assim, ó E se a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até surou sem esperanças de encontrar alguém Assim, ó Mas fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir E o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim E o quê? Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Música Música Alô Brasil, olha o forró Chicota, chicota, chicota meu patrão Eu falei que era diferente meu patrão Então me chora Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar E aí? Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você E o número do escritório Pra levar o forró Chicota é 629-964-777 3637-74 Meu patrão É só ligar É só ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Então me chora Isso é forró, chicota, meu patrão Eu falei que era diferente, meu irmão Vamos lá Chicota, chicota, chicota Eu não bebo alto, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró, chicota é Meia, dois, nove, 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 meia, quatro, quatro, sete, 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 quatro Meu patrão É só ligar Eu não bebo alto, não fumo um cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado Eu já lhe falei tudo o que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir Ficar do meu lado E esse é o forró Chicota, 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 meu patrão Rubó Eu te falei que era diferente, meu irmão Puxa, sanfoneiro, douro Você é a ciganinha Você é a ciganinha Tô dando o meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai Eu quero saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Puxa, meu patrão É dois pra lá e dois pra cá E só se vê a poeira subindo, irmão Isso é forró Chicota, 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 chicota E tira o pé, tira o pé Hoje à noite eu vou falar com seu pai Que quer saber É se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano E o número do escritório pra levar o porro de cora é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Segura que eu quero ver, meu patrão Isso é forró, chicota Então me jode, então me jode Chicota, chicota, chicota Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga-te sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim vai Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu te falei Que era diferente Meu patrão E tira o pé Tira o pé Tira o pé E esse é o forró, chicota Meu patrão Só do peneirar Só do chamegar O bó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Assim ó Eu quero você Ah, ah Quero você Baixinho Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório pra levar o forró, chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar Não se esqueça de regular a arias Conquita Também Não se esqueça de passar Ouça 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 É só lhe dizer Eu quero você Eu quero que eu Eu quero que eu Amém. 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 Eu falei que era diferente no irmão. E se a vida inteira você esperou um grande amor? E de triste a téssero, sem esperanças de encontrar alguém. Assim ó. Mas fique sabendo, que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza enfim E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim E o que? Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir E o número do escritório pra levar o forró de cota é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar Se na tua estrada não houve flor, foi só tristeza enfim E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim Vou confessar então, meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir Alô Brasil, olha o forró, chicota, 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 meu patrão Eu falei que era diferente, meu patrão Então me choque Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você E o número do escritório pra levar o forró de cota é 629-9644-7774, meu patrão É só ligar É só ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, eu espero você ligar Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou te esquecer Então me choque Isso é forró, chicota, meu patrão Eu falei que era diferente, meu irmão Vamos lá Chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugada Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não teria o meu coração danada Dava mais valor, nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Se o número do escritório pra levar o forró, chicota é Meia dois, nove, 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 quatro, quatro, sete, 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 quatro Meu patrão, é só ligar Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugada Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria o meu coração danada Dava mais valor, nesse meu calor Só pensava em mim, amor, e mais nada Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado Eu já lhe falei tudo o que pensei sobre o nosso caso Você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado E você vai ouvir e vai decidir ficar do meu lado